Hoje, com alegria, entregamos a ambulância para o prefeito Toca Serra, da querida cidade de Pedro Rosário. Indicação nossa, o prefeito solicitou, falou da situação da cidade, que está hoje sem nenhuma ambulância, em boas condições. E agradeço ao governador Flavidino por ter atendido a esse pedido e entregue hoje esse importante equipamento de saúde pública para a cidade de Pedro Rosário. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, por que não fosse por ele esse momento que estaria acontecendo. E, em segundo lugar, agradecer ao nosso presidente da segunda iniciativa, o Paulo Jatim, um privilégio, uma legislatura à altura, ao lado do nosso presidente, uma legislatura. E hoje, com o prefeito Pedro Rosário, agradeço com o fundo do meu coração, o deputado e o presidente Antônio Neto. Agradeço ao nosso governador Flavidino, nosso secretário Carlos Duras. Muito obrigado, por que o povo de Pedro Rosário está precisando de um momento hoje mais importante de nossas vidas, que é combater esse vírus maldito que aí assola o mundo, o Brasil, o nosso Estado faz parte, tanto do Brasil, quanto do mundo, onde nós somos todos irmãos e vamos combater esse vírus. Obrigado, presidente. Obrigado, governador. Pedro Rosário está de portas abertas para receber muito mais. Mas é que começou uma nova história com Deus e o povo. Muito obrigado, do fim do meu coração. Obrigado.